Muito bem, Sonora com o Paulo Sérgio. Paulo, é até difícil a gente ficar aqui sempre batendo na mesma tecla, né? Todo mundo já conhece a atual situação do ABC, todo mundo sabe o que o ABC deve fazer para tentar se livrar dessa situação, mas a gente tem observado que nos últimos dias sempre vem acontecendo muitas reuniões, muito bate-papo entre a diretoria, a comissão técnica e os jogadores, que de fato nessas conversas vocês têm tentado conciliar para que dentro de campo as coisas venham voltar a acontecer. Cara, é justamente o que você pontuou, né? Isso chega a ser até uma coisa repetitiva, né? Mas a verdade é que a gente vem debatendo alguns assuntos para realmente buscar uma solução, né? Problemas nós já temos muitos, mas essas conversas é sempre em prol da instituição para que a gente possa realmente melhorar e ter uma evolução agora e conquistar os resultados que a gente precisa. Assim, vem sendo conversas boas, né? Lavando algumas roupas sujas, apesar que não tem roupa suja, mas a gente sempre tenta alguma coisa, conversa, realmente tem essa situação de cara a cara, se tiver alguma situação, estiver acontecendo alguma coisa, algum problema, né? Mas realmente já conversamos bastante e não tem isso, porque é um baita do grupo, né? A gente se cobra muito internamente, a gente trabalha muito. Então, assim, a gente realmente, as conversas, ela é mais, assim, em prol de buscar uma solução para a gente começar a ter os resultados positivos. Paulo, com a sua opinião, o que é que está acontecendo, né? Para que a equipe fique há tanto tempo sem conseguir as vitórias, principalmente quando joga dentro de casa. A BC já tentou algumas coisas, né? Mandou o jogo na área da Júnior, mas não deu certo. Voltou para cá, continua não dando certo. Doze jogos em casa, só uma vitória até agora. O que é que você tem identificado, até com base na sua experiência, e ter jogado várias Série B na sua carreira? Por que essa bola não está entrando? Cara, acho que isso é uma soma de fatores, né? A gente trabalha muito ali. A gente faz bons treinamentos, bons trabalhos. A gente tem um baita de um treinador, cara, que tem a confiança de todos. Um cara que nos dá essa liberdade nos treinamentos, às vezes você até fugir um pouquinho da sua característica, às vezes um pouquinho do que ele pede ali. É lógico, responsabilidade. Gosta de que o time jogue, tem a bola que vai para frente. Só que, assim, a gente falta um pouquinho, às vezes, um pouquinho mais daquela personalidade, sabe? Daquela coragem de fazer. Porque realmente o momento, como ele não é muito bom, tem às vezes alguma situação. Outra que o jogador está acostumado a fazer uma coisa, pelo momento, pela situação, ele acaba, opa, não vou fazer, vou fazer o mais simples. Quando, na verdade, ele tem que arriscar. Ele pode. E essa é até muita cobrança nossa interna. Porque o grupo é de qualidade. O grupo é bom. Já mostramos isso algumas vezes. Por mais que não tenha tido resultado. Porque, às vezes, a vitória também esconde muita coisa. E a gente sabe que está no futebol, a gente sabe que é verdade. Só que agora, como o resultado não vem aparecendo, fica mais claro. Mas, assim, acho que vai mais, assim, a cobrança é mais em cima da gente mesmo. Porque não falta nada para nós. Então, assim, hoje, a conversa entre nós, atletas, é que nós temos que chamar essa responsabilidade. Entendeu? Porque nos falta alguma coisa. Não. Está tudo certinho, está tudo de agora. Cabe a nós, em campo, representar da melhor forma. Trabalho? Tem? Tem muito trabalho, tem vontade. Você vê que, pô, a gente nos jogos, a gente vai mais do que no limite. Só que, às vezes, o resultado não vem e parece que você não foi no teu limite. Mas, cara, foi. Foi. Porque, se tivesse alguma sacanagem, a gente já tinha identificado e tinha tirado. Entendeu? Até com base em experiência nossa, eu, com a passagem que eu já tive aqui, entendeu? O carinho, respeito. Todos sabem o que eu tenho. Eu mesmo chegaria aí, já uns dois aí, e, opa, mas, cara, não tem. É um grupo muito bom de trabalhar. É um grupo honesto. Entendeu? É um grupo muito trabalhador. Só que, às vezes, acho que a gente precisa, até na nossa cobrança interna, aflorar mais isso. É de ter mais a coragem para jogar. Por mais que o momento não seja um momento muito, assim, bom para nós. Porque, viram você só pegar a tabela que você vai ver. Mas, cara, é ter coragem, cara. A gente sabe. O torcedor aqui, ele gosta que vá para cima. Irmão, você tem que colocar o adversário para trás. Pô, faz a jogada. E isso a gente vem cobrando para a gente realmente começar a fazer. Porque a gente faz no treino, mas no jogo a gente não tem. Então, assim, acho que é mais a personalidade de um para o outro, assim, para começar a fazer mais, entendeu? Esse tipo de jogada para a gente colocar mais o adversário aqui, encurralar mais, entendeu? Fazer mais uma pressão. Sem medo de errar. Errar, ele faz parte do jogo. Entendeu? Então, assim, é mais você não deixar de executar. É ter mais coragem para fazer as coisas. Ô, Paulo Sérgio, o que está faltando ali no ataque? Há mais alimentação, mais bola, o um contra um, partir para cima. Isso aí, você nota-se que, de vez em quando, você volta demais, aí fica faltando um lá na área. Então, quando pega a bola, o que está faltando ali? Mais alimentação, o meio campo precisa chegar mais junto. O que está faltando? Acho que é mais essa proximidade, né? A gente procura sempre estar também, além dos treinamentos, estar conversando bastante. Eu sou um cara que eu falo muito e eu até peço isso direto também para os companheiros. Gente, a gente precisa falar tanto com a bola quanto sem a bola. Futebol é muito jogado sem a bola. Com a bola é fácil. Você tem que olhar o seu companheiro, você tem que olhar o comportamento do seu companheiro, olhar onde ele pode fazer uma movimentação que você faz uma movimentação inversa. Então, assim, você tem que estar falando o tempo inteiro. E a gente se cobra internamente para isso. Igual, assim, a questão da... de ser alimentado. É uma questão que eu bato direto nessa tela. Eu falo, cara, preciso. Preciso. Sabe? De duas, três que eu tiver, um eu sei que eu vou fazer. Então, eu preciso ter essa... de ser alimentado. E eu cobro isso. Eu tenho pedido isso. Né? O treinador pede também. O tempo inteiro. Só que é o que eu estou falando. Tenho a coragem de fazer. Porra, eu vi o cara fazendo movimento, eu não vou dar mais um toque na bola. Eu vou jogar a bola lá para o cara. Entendeu? Porra, meu forte é um para um dos lados? Porra, quem tem a característica... Então, eu vou para dentro do zagueiro. Ah, ele vai ganhar uma, vai ganhar duas, mas eu vou de novo. Entendeu? Porque uma que eu passo, ele só sofre um pênalti, eu posso dar uma assistência. E assim, você vai até chamando a torcida para o seu lado. Né? Vai crescendo. Então, assim, eu estou batendo muito na tecla da coragem, da personalidade para você ter que executar. A gente conversou esses dias, conversamos hoje novamente, até em relação a isso. Fazer. Não ter medo e receio de nada. Fazer. A situação não é das melhores, mas ela pede que nesses momentos agora, mais do que nunca, onde tira as crianças, né? E vai quem aguenta mesmo. Então, assim, é ter personalidade para jogar, para fazer, para executar, sem medo. Cada um desempenha o seu melhor na sua função. Entendeu? E para a gente realmente voltar a vencer. Paulo, você falou muito dessa questão de que falta coragem, né? E personalidade, principalmente, para o elenco. Você acredita que essa falta de coragem e personalidade, ela entra também junto ao mental do atleta? Porque a gente sabe que quando a BC está dentro de casa, tem a cobrança do torcedor. E quando as coisas não acontecem da forma como o torcedor quer, ela começa a jogar contra. Você acha que o lado mental é o principal ponto que deve ser trabalhado também para as coisas começarem a dar certo? Também, também. É lógico que isso aí, a partir do momento que você está no futebol, você sabe que o lado mental, eu coloco sempre como primordial, ainda mais nesses momentos, momentos difíceis. Você tem que estar internamente, seja no trabalho, seja na sua casa, você tem que estar sempre fortalecendo ele, para que realmente, para quando você encontrar uma situação adversa, você saber como lidar. então, assim, eu acho que acredito sim, que muitas das vezes ele faz muita diferença, só que é aquilo, uns vão sentir mais, outros vão sentir menos, a verdade é essa, seja no ABC ou em qualquer outra instituição, só que aí, é aquilo, se você estiver realmente fazendo as coisas boas, certas, e o resultado estiver acontecendo, é natural que a torcida não vai ir. Agora, se o resultado não está vindo, é normal a cobrança. A gente vê o nosso torcedor sempre presente, ele sempre apoiando, em casa, fora de casa, torcedor sempre se faz presente, sempre se fez presente, o nosso 12º jogador, a gente sabe disso, a gente sabe da força que tem aqui dentro, só que realmente, quando o resultado não vem acontecendo, é normal a cobrança, você saber escutar, e da melhor forma, você armazenar algumas coisas boas e tentar produzir da melhor forma, para que as coisas se invertem e ele volte a te apoiar. Então, assim, mas acho que vai muito de um atleta para o outro, se não é sentimental. Bom, Paulo, para concluir aqui da minha parte, havia uma expectativa muito grande nesses últimos dois jogos, a BC tinha duas partilhas dentro de casa, contra a Ituano e o CRB, dois times que estão ali na metade de baixo da tabela, os resultados acabaram não vindo mais uma vez, e a distância hoje da BC sair da zona de rebaixamento para o primeiro time fora são 11 pontos. Restam 14 jogos, a matemática básica para chegar lá naqueles 45, talvez seja até menos essa temporada, aí seriam 9, 10 vitórias em 14 jogos. Como é que o grupo tem procurado assimilar também essa necessidade urgente de vencer tantos jogos, mesmo tendo tido um retrospecto muito ruim até agora na competição, em 24, só duas vitórias, e aí você tem que ganhar 9, 10, em 14, acaba ficando uma situação muito desproporcional. Como é que vocês também têm buscado alimentar isso para passar e colocar na cabeça de vocês de que realmente a matemática diz que ainda é possível e de fato ainda é possível escapar do rebaixamento? Olha, Adriano, a gente só pode alimentar com o trabalho, né, cara? Acho que as coisas só mudam com o trabalho. Isso a gente vem fazendo bastante e tem que continuar, a gente não pode criar dúvida, tem que ter convicção no nosso trabalho, porém, executar da melhor forma nos jogos. Acredito, até conversando com as pessoas internamente aqui nessa numeração de 10, 9 vitórias, acredito que se a gente fizer, crer umas 7, 8, empatar umas 3 ali, porque eu acredito que 43, dependendo, 42 esse ano talvez possa conseguir livrar, mas nós temos 14 finais pela frente, se eu não me engano teremos 7 jogos em casa, onde esses 7 só passam pela nossa cabeça a vitória, né, lógico, fora de casa também, a gente não vai pra empatar, sempre buscando a vitória, são 14 finais, então assim, a gente não tem dúvida em relação ao nosso trabalho, a tudo que vem sendo feito, porém, a gente precisa conquistar o resultado, né, porque sem resultado fica muito ponto de interrogação, cria-se muitas dúvidas, né, e isso a gente não quer deixar alcançar, chegar ao nosso elenco, entendeu, porque, como eu coloquei, é um grupo que trabalha muito, é um grupo que se cobra, né, até por essas reuniões que nós temos, a gente sempre coloca, pontua, se tiver, pô, se tiver algum problema com você, eu vou te falar, e você vice-versa, se tiver algum problema comigo, você também tem que colocar, porque, porque é em prol da instituição, né, e ninguém vem pra cá pra ter um descenso na carreira, né, e manchar seu nome, manchar o clube, então, assim, todos aqui tá de corpo e alma, entendeu, agora é a gente, a gente encarar como nunca nesses 14 jogos, a nossa vida, se tiver que quebrar a cabeça aí no jogo, quebrar a perna, a gente vai, irmão, tem certeza que todo mundo tá firme, tá imbuído em realmente dar o melhor, dar o máximo pelo ABC nesses 14 jogos, não que não estivesse antes, mas assim, eu tô colocando que realmente as nossas cobranças internas agora foram que ou vai ou racha, entendeu, verdade, a gente tá aqui pra ir e pra alcançar os objetivos, que são essas vitórias pra gente permanecer na série do ano que vem. Paulo, pra terminar aí, eu só queria saber uma coisa, você falou, o técnico Alan Hall é um ótimo profissional, tem dados, não poderia também ajuda externa, também não poderia ajudar numa solução, que talvez só o Alan Hall não poderia, uma outra coisa, uma outra ajuda de onde viesse, mas uma ajuda mais profissional, mais intelectual, isso aí seria uma boa? Qual seria a ajuda que você... Poderia ser um psicólogo, um analista, de comportamento mental, o que que tá acontecendo pra que não se renda? Cara, eu assim, eu particularmente, eu respeito o trabalho de todos, eu acho que cada um tem a sua função, cada um tem um lado bom do que você executa, do seu trabalho, eu sou um cara mesmo que já fiz terapia, gostei de fazer, acho às vezes necessário, mas não só pra vida profissional, pra minha vida pessoal, enfim, tudo, agora, cara, no momento, eu acho que, é por isso que eu falo, é você fazer uma autocrítica, uma autoanálise sua, do que realmente você precisa, né? Se hoje eu tô com o problema, o meu mental não é tão forte, eu vou buscar uma ajuda, só que será que tá todo mundo preparado pra isso? Será que todo mundo tem isso em mente? Às vezes, talvez um menino de 20 anos, ele ainda não tem isso na cabeça dele, às vezes você vai conversar com um menino de 20 anos, tô dando um exemplo, porque geralmente os mais jovens já tive essa idade, às vezes a gente é rebelde, né? Às vezes a gente não quer ouvir muito, ah, esse cara tá falando, não precisa disso aí não, eu tenho que preocupar só em treinar e jogar, beleza, às vezes também, é o ideal, você se preocupar realmente e fazer executar bem o seu treinamento na semana que você vai apresentar no jogo, mas eu, assim, acho legal, acho bacana, talvez você tenha algum, um trabalho, assim, externo, não sei se seria o ideal, se resolveria o problema, acho que o problema se resolve ali em campo, mas isso aí acho que vai mais de atleta para atleta, é ele ter essa auto-percepção de, opa, eu acho que eu tô precisando, então vou buscar essa ajudinha ali, nem que eu peça no clube, eu pago aqui por fora, entendeu? Mas eu acho que isso aí vai mais de cada um. Obrigado. Claro, que isso. Valeu. E aí, eu acho que vai mais de cada um. E aí,